Também, aqui foi gestos, glória a Deus. Gosto assim. Bom dia, minhas lindezas e meus lindos. Como que vocês estão? Passando pra desejar aquele dia abençoado, de muita paz, de muito amor, de muita saúde. Afinal de contas, sextou. Fazer um cafezinho, que já tem beat e hoje o dia tá corrido. Menina, a semana foi corrida. Achei que a semana passou assim, piscou, acabou. Aí foi corrida. Olha, hoje eu fui abandonada. Eu e Deus e o Jeff. Mas amor, hoje o bicho vai pegar. Se prepara. Eu já tô arrependida, porque ó, esse sol, sozinha. Meu senhor. Já senti a pressão caindo, hein? Já senti minha pressão caindo. Fica com a base. Repende. Ótimo. Repende. Isso. Repende. Isso. Repende. Você tá pegando a fita. Prepara. Vamos. Repende. Sozinha é bom que você corrija de várias coisas que você tá errando, né? No saque, na pão pegar bola e tudo mais. Só que mata. E nesse sol ainda, glória. Não marquei, mas também, ó. Protetor a cada intervalo. Protetor. Mas foi mara. Eu gosto quando é um jogo mais técnico, assim, pra corrigir. Que tem coisinhas que é só questão de ajuste mesmo. Eu gosto muito. Mas olha, tô morta. Agora eu vou almoçar rapidão enquanto eu finalizo a entrega. E correr pro outro compromisso. Só porque eu fui falar do Beach Tênis, ele, ó, muito ciumento que é, vai mandar pra flexão agora. Pra eu ficar bem forte, pra eu arrasar no Beach, né? Tu é muito ciumento. Fizemos esse aparelho aqui, que eu odeio, mas o Valdir falou que eu acho que eu faço. Elevação pélvica. Deu pra filmar? A gente tentou, mas em um ângulo. Então, daqui, ó, 10 repetições, segura 10 segundos, mais 10. É a morte. E agora, abraço. É isso, obrigada, Valdir, pelo fortalecimento, pra eu arrasar ainda mais no Beach. Muito obrigada. Tô brincando, sabe? Eu te amo. Tem para de ser ciumento, ó. Aí, ó, eu saí do Beach, do Beach, de coisinha de estar, e já, já, tem uma reunião. Também te amo. Agora, ó, cuidando das madeixas, fazendo as unhas, mas tô aqui numa dúvida. Tô perguntando pras meninas, o que, que cor tu eu passo? Não sei o que é que meu coração quer. Não sei se eu coloco um vermelho, um azul, aquele que eu sempre passo. Tô indecível. Me ajuda. Ela tá passada, porque quem tá ganhando em primeiro lugar é o azul clarinho, e em segundo, o chique pele. Ela falou o quê? O chique pele perdeu? Não. Tem algo de errado, hein? O chique pele perdendo, ó. Ó, mas... O pé, chique... Não, pra não ter briga. Pé, chique pele, mão azul clarinho. Boa tarde, boa tarde, meu povo bonito. Sumidinho aqui. Não acordei muito legal hoje. Garganta meio zoada. Mexendo com o meu almoço aqui, viu? Só passando pra dar um... Pra vocês aqui mesmo. Boa sexta-feira aí, meu povo. Sextou. Tchau, obrigado.